Conexão diária com os estúdios da Rádio Jovem Pan, João Pessoa, Jornal da Manhã já tá no ar? Ah, sim, gente, hoje finalizando a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, nossa Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba. Quem tá lá, ou esse daí que você tá vendo, é o advogado Raoni Lacerda Vita, ele que é da Chapa 10, que tem inclusive o tema Atitude OAB. A vice da Chapa dele é a doutora Thaisa. Vamos ouvir só um trechinho dessa entrevista que tá acontecendo agora na Jovem Pan? Uma delas é exatamente uma divisão. De um lado, nós temos as mesmas pessoas que fizeram uma dança das cadeiras na chapa oficial da gestão, que é a chapa encabeçada pelo candidato Ayrson Tagino, enquanto que é a chapa encabeçada pela candidata Maria Cristina, o secretário-geral faz parte da atual gestão, é conselheiro estadual, o tesoureiro faz parte da atual gestão, é conselheiro estadual, e inclusive era diretor da Escola Superior da Advocacia, Escola Superior da Advocacia que fechou as portas. Bom, o advogado Raoni Vita aí concedendo essa entrevista para o Denison Vasconcelos e também para o Daniel Lustosa. Vou destacar para você que a entrevista segue, quando for finalizada vai estar disponível para você poder ouvir novamente, tanto essa quanto as outras duas realizadas ontem, né? No nosso portal t5.com.br, tá bom?